Coruja gravazou! Por essa vocês não esperavam São as meninas no pagode Coruja vamo avisar que não tá de brincadeira Vamos tomar seu paredão de assalto Bloquinho delas 1.0 Mia Cavalcante Vizinho tão se incomodando Quer denunciar? Eu e meu amor transando Quer denunciar? Eu não tenho culpa Se botar gostoso vou gemer que eu não sou muda Vai, mastuca Vai, mastuca Vai, mastuca Luizpagodão.net Vai, mastuca Vai, mastuca Se botar gostoso eu vou gemer que eu não sou muda Vai, mastuca Vai, me mastuca Vai, me mastuca Vou gemer que eu não sou muda Vai, mastuca Vai, mastuca Vem Japinha Dei uma sentada Viciou na Pepequinha Dei uma sentada Viciou na Pepequinha Só te põe a sua Mais vontade Põe a minha Viu que é gostosa Porra louca da Jaminha Volta na Pepequinha Volta na Pepequinha Só te põe a sua Mas vontade põe a minha Volta na Pepequinha Volta na Pepequinha Só te põe a sua Mas vontade põe a minha Pepequinha Põe a minha Só te põe a sua Mas vontade põe a minha Volta na Pepequinha Volta na Pepequinha Só te põe a sua Arroba ASmodas.1 Minha carinha de anjo te presenta em beleza Meu suspiro te arrepia, eu sei que eu sou seu vício Não se ilude com carinha, também sei ser mal guiada Se brincar com a rebeguinha, tu vai conhecer a brava Vai, vai, me bota e não para Se a verdade tá poposte, com o rapão dessa safada Vai, vai, me bota e não para Se a verdade tá poposte, com o rapão dessa safada Vai, vai, me bota e não para Se a verdade tá poposte, com o rapão dessa safada Vai, vai, me bota e não para Se a verdade tá poposte, com o rapão dessa safada Sabe o que eu tava pensando aqui? Nós dois se fedendo como ninguém Pedeu da puta que mete bem, que mete bem, que mete bem Me liga dizendo que tá com saudade Me bota gostoso pra tu na sua base Gostoso Vem, bota saudade Me bate, me bate, me bate, me bate Me fode gostoso, bota tudo sem massagem Me bate, me bate, me bate, me bate Me fode gostoso, bota tudo sem massagem Me bate, me bate, me bate, me bate Me fode gostoso, bota tudo sem massagem Me bate, me bate, me bate, me bate Me fode gostoso, vem, note Bate na minha cara, puxa meu cabelo Me pega bolado, me soca de jeito Vai, vai, vai Me soca preto Bate na minha cara, puxa meu cabelo Me pega bolado, me soca de jeito Vai, vai, vai Soca essa cor direito Vai, vai Na troca de mensagem o fogo já tava ao Já tô de lingerie Vou encostar no seu barraco Na troca de mensagem o fogo já tava alto Já tô de lingerie Vou encostar no seu barraco Vem, me pega gostoso Me come de quatro Luiz Pagodão Agora ele quer voltar Vem, me implorando pra botar Ai, 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 bebê Calma aí, pode escolher Quer chupar ou quer meter Decidi, quero fazer Fuder com você E aí, pode escolher Quer chupar ou quer meter Decidi, quero fudir Fazer Fudir Fazer Fazer Fudir Fazer Fudir Quero fudir Com você Fazer Fudir Fazer Com você Fazer Fudir Fazer Com você Fazer Vem Bahia Sendo Em câmera lenta Se tu representa Então vem, vamos fuder Vem, rebolo na tua pica Eu sei que tu se excita Então vem, vem me comer Me comer Me comer Me comer Me comer No quarto vem Me comer Me comer Me comer No quarto vem Me comer Me comer Me comer No quarto vem Me comer Me comer Me comer Joga dentro Vai Luiz Pagodão Ponto net Me comer Me comer Me comer De quarto vem Me comer Me comer Me comer De quarto vem Me comer Bloquinho delas Agora é nossa vez A parte de gravações Isso é o modelo na voz Pega a visão Pega a visão Que ela sobe a favela Quando tá tudo apagado Então bate devagar Na porta do meu barraco Então entra Fecha a porta Ninguém escuta Converso que ninguém vê Ninguém estraga Ninguém estraga Ninguém estraga Então fode minha xereca Batendo na minha cara Fode minha xereca Batendo na minha cara Luiz Pagodão Ponto net Batendo na minha cara Batendo na minha cara Eu sou modelo mal Que te pega e te maltrata Fode minha xereca Bato na minha xereca Bato na minha xereca Bato na minha xereca Eu sou modelo mau que te pega e te maltrata O Maga gosta, o Juara gosta É o menino de Léo Magno, é o bruxo, porra Foda-se a xereca, bato na sua cara 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 LuizPagodão.net Foda-se a xereca, bato na sua cara Foda-se a xereca, bato... Fui moleque Foda-se a xereca, bato na sua cara 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 Foda-se a xereca, bato na sua cara